Recordar Nunca deu vida Ao coração A como está Numa prisão Ver luz do sol E não sair Da escuridão Recordar Para quê? Para quê reviver Um passado Que fere E nos maltrata Se a vida É caminhar E o parar É morrer O recordar É a paragem Que nos mata Quis um dia Voltar ao meu passado E ver o mundo Que lá Deixei Triste mundo Distante e abandonado Onde tu estás E te encontrei E te encontrei Passei por ti Nem te falei Para não perder Para não perder O novo mundo Que eu ganhei Recordar Recordar Para quê? Para quê reviver Um passado Que fere E nos maltrata Se a vida É caminhar E o parar É morrer O recordar É a paragem Que nos mata É morrer É a paragem É a paragem É a paragem Volta Voltas agora Implorando O meu perdão Julgas Talvez Que o teu arrependimento Compensa as horas amargas De todo o meu sofrimento Não Não Isso não Não te posso Perdoar Nada tenho Para te dar Nada quero Que me tens Não Isso não Dar-te agora O meu carinho Seria abrir o caminho Para me deixares Outra vez Deus castigou-te Pois esse a quem Tu quiseste Também Te fez O mesmo Que me fizeste Minha vida é som Que às vezes Nos embriaga Mal que na terra Agora se faz É na terra Que se paga Não Isso não Não Te posso Perdoar Nada tenho Para te dar Nada quero Que me tens Não Isso não Dar-te agora O meu carinho Seria abrir o caminho Para me deixares Outra vez Não Não Isso não Dar-te agora O meu carinho Seria abrir o caminho Seria abrir o caminho Para me deixares Outra vez filha filha Mil Ou se apenas nasceu para me enganar Sei lá se é verdade essa paixão Talvez o pensamento esteja a querer enganar teu coração Se a vida é toda mentira Não admira descrever de alguém Mas há quem fuja da vida Para que a verdade viva também Sei lá se é verdade o teu amor Ninguém pode saber Pela capa do livro do seu valor Sei lá se é verdade o que disseste Ou se essas prazes estão De algum livro de amor que já leste Se o teu amor é mentira Não tenhas pena Menta a vontade Que essa tua mentira Sabe melhor Do que a verdade Que essa tua mentira Sabe melhor Que a verdade Na vida o que vale a vida Canta a vida quem souber Eu trago a vida perdida Na vida de uma mulher Eu trago a vida perdida Na vida de uma mulher Para que vivo Para que existo Para tanta pagoa sofrida Se a vida É apenas isto Na vida o que vale a vida Se a vida é apenas isto Na vida o que vale a vida O que vale a vida O que vale a vida De todos os corações Fere Cantar a vida Não sei Canta a vida Quem souber Cantar a vida Não sei Canta a vida Quem souber Lá porque não sei limpar Uma lágrima caída Lá porque não sei limpar Uma lágrima caída Não quero acreditar Eu trago a vida perdida Não quero acreditar Eu trago a vida perdida Foi no amor eu venci Numa paixão de morrer Foi no amor eu venci Numa paixão de morrer E a minha vida deixei Na vida de uma mulher E a minha vida deixei Na vida de uma mulher Um fardo tem não sei o que Que prende a vida da gente Nada que se não vê Tudo que a gente sente Nada que se não vê Tudo que a gente sente Eu tenho a vida a valer Nada mais podia dar Agora Para viver Vivo sim mas a cantar Agora Para viver Vivo sim mas a cantar Tinha o destino Tinha o destino marcado Pois logo De pequenino Fiz do destino Fiz do destino Fiz do destino Fiz do destino Alegria, prefiro ser sempre triste, para não morrer de alegria. Na minha vida renasce, neste meu canto magoado. Cada um é para o que nasce, e eu nasci para o fado. Cada um é para o que nasce, e eu nasci para o fado. Às vezes é um disfarce, o ódio que a gente sente. É saudade a lembrar-se, de quem se esquece da gente. É a saudade a lembrar-se, de quem se esquece da gente. Há quem queira mascarar-se, com risos de felicidade. O riso não tem verdade, às vezes é um disfarce. O riso não tem verdade, às vezes é um disfarce. O amor que se mostra ardente, nem sempre tem mais valor. Às vezes tem mais amor, o ódio que a gente sente. Às vezes tem mais amor, o ódio que a gente sente. Quase sempre o criticar-se, alguém a quem se diz bem. Não é ódio nem destem, é saudade a lembrar-se. Não é ódio nem destem, é saudade a lembrar-se. Tudo é simples e aparente, mas a maior crueldade. Nós tentimos saudade, de quem se esquece da gente. Nós tentimos saudade, de quem se esquece da gente. Não é ódio nem destem, é saudade, de quem se esquece da gente. Uns amigos, e pediu-lhe para cantar. Depois da porta fechada, fiz sinal ao guitarrista. E deformava de estrada, até alta madrugada, mostrei-lhe que é ser fadista. E deformava de estrada, até alta madrugada, mostrei-lhe que é ser fadista. Cantei tão bem o corrido, que o viveu algo destemido, ouvindo cantar assim. Tirou a velha samarra, depois pegou-me na guitarra, e quis cantar para mim. Tirou a velha samarra, depois pegou-me na guitarra, e quis cantar para mim. A velha samarra, depois pegou-me na guitarra, e quis cantar para mim. A velha samarra, depois pegou-me na guitarra, e quis cantar para mim. A sua voz cansada, depois pegou-me na guitarra, e quis cantar para mim. A sua voz cansada me contou, belezas do passado que viveu. E foi desde esse dia, que eu fiquei a saber, que o fado não é só canção do desgraçado. É o triste lamento, que todos podem ter, que traduzido em verso, se transforma num falo. É um triste lamento, que todos podem ter, que traduzido em verso, se transforma num falo. Se o meu amor sofreu cruel tormento, vivendo à tua espera, sempre triste. Bendito seja o próprio sofrimento, que maior valor deu ao que hoje existe. Bendito seja o próprio sofrimento, que maior valor deu ao que hoje existe. Se o meu amor nasceu só para ti, e amor igual mais tarde recebeu. Bendito seja o próprio sofrimento, bendito seja a fé que Deus me deu. Bendito seja a esperança em que vivi, bendito seja a fé que Deus me deu. Se a minha voz cantou alto e bom som, amor que o coração lhe transmitia. Bendito seja a voz que teve o dom, de fazer da tristeza uma alegria. Se o nosso amor nasceu cá de viver, por mais que os outros falem do seu fim, bendito teu amor que assim me quer. Bendito seja eu por ser assim, bendito teu amor que assim me quer. Bendito seja eu por ser assim. Bendito seja eu por ser assim, 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 bendito seja eu por ser, 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 bendito Pareci, ambição, sonho querido, em que eu fiz desta canção, o meu brinquedo preferido, De muito novo, assentei paraça no fado, e com as paraças antigas, aprendi a ser soldado, Passei a pronto, fiz do fado a minha luta, e agora tenho saudades, de quando eu era recruta, Bãos tempos, quem me dera, voltar à velha unidade, do retiro da severa, Ter ainda, o carinho, desse grande comandante, que se chamou Armandinho, Ver novamente, cantadores e cantadeiras, naquele grupo valente, que deu bravo nas fileiras, E ouvir também, alguém chamar na parada, Pelo miúdo da bica, eu responder à chamada, E ouvir também, alguém chamar na parada, Pelo miúdo da bica, eu responder à chamada, Quis alcançar o mundo, de repente, mas o mundo, cruelmente, bem depressa, me enganou, Cruzaram-se os caminhos, junto a mim, já não sei por onde vim, já não sei por onde vou, Esperanças, ansiedades e alegrias, gastei-as em poucos dias, no meu viver desregarado, Troquei o bem por tudo, o que não me presta, e agora apenas me resta, Enfado, enfado, cruel destino meu, que assim me castigou, Que tanto prometeu, e a tudo me faltou, Quis viver, não pensei, que a vida era ruim, E tão depressa andei, que me perdi de mim, Quis viver, não pensei, que a vida era ruim, E tão depressa andei, que me perdi de mim, Vi, ponta, de madrugada, e meditei nos porquê, Dama a sorte que me espreita, Ias a rir, descarada, para que eu pensasse, talvez, que vivias satisfeita E nada mais foi preciso, para me dares a certeza, que escofres uma tristeza, por detrás desse teu riso Andas a rir, mas no fundo és infeliz, não consegues enganar, o que o teu coração diz Andas a rir, mas nos teus olhos bem vi, que não choras Por teres medo, que os outros riam de ti Quiseste subir na vida, e abandonaste o teu lar, julgando ser bonitício Mas em vez de uma subida, em frente do teu olhar Apareceu um precipício, toda a pobreza trocaste, pela riqueza e pela vaidade E agora sentes saudade, da pobreza que deixaste Andas a rir, mas no fundo és infeliz, não consegues enganar, o que o teu coração diz Andas a rir, mas nos teus olhos bem vi, que não choras Por teres medo, que os outros riam de ti Onde tens teu coração, meu amor, que assim tanto me tortugas Será que o traves esquecido ou anda perdido, na tua procura Acompanho dia a dia, sem canseira, todos os passos que dás E ao passar à tua beira, tu segues ligeira, sem olhar para trás Tu já não tens coração, a quem o deste não sei Quis conquistá-lo para trás Quis conquistá-lo para mim, procurei, mas no fim não encontrei Se outro homem te roubou, há de pagar-me a traição Pois dei de fazer-lhe ver que não posso viver sem o teu coração Velácio desta alguém te levou, e brinca com ele agora Há quem junte corações aos montões, para depois os deitar fora Já me pude o teu coração sem saber Onde está, onde te esconde A esperança diz-me que não Pois teu coração já nem me responde Tu já não tens coração A quem o deste não sei Quis conquistá-lo para mim, procurei, mas no fim Não encontrei Se outro homem te roubou, há de pagar-me a traição Pois dei de fazer-lhe ver que não posso viver sem o teu coração Deixa-me encostar assim Minha cabeça ao teu peito Deixa-me encostar assim Deixa-me encostar assim Deixa-me encostar assim Minha cabeça ao teu peito Eu quero chorar por mim Pelo mal que me tens feito Se eu enlouquecer de amor Se eu enlouquecer de amor Se eu enlouquecer de amor Não penses na minha cura Não penses na minha cura Deixa-me andar ao sabor De tão sagrada loucura Deixa-me andar ao sabor De tão sagrada loucura Fiz ao mundo ao grande zero E enlouqueci porque quis Fiz ao mundo ao grande zero E enlouqueci porque quis Que sou louco porque quero Ser louco para ser feliz Que sou louco porque quero Ser louco para ser feliz Quede que não me enclausurem Que me não deem em juízo Pede que não me enclausurem Que me não deem em juízo Remédios Remédios que me não curam São a cura que eu preciso Remédios que me não curam São a cura que eu preciso Que me não deem em juízo 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 Então... A CIDADE NO BRASIL